RKA4JL – Olá, pessoal! Tudo bom? Neste vídeo, a gente vai aprender como construir um quadrado passo a passo, partindo da medida do lado. Então, previamente, a gente já conhece a medida do lado deste quadrado. Como você já sabe, o quadrado é um polígono regular, assim como o triângulo equilátero. Por que ele é um polígono regular? Porque todos os lados deste polígono são iguais, assim como o triângulo equilátero. Se você ainda não viu, um vídeo que vai te ajudar muito, e eu sugiro que você assista ele antes de continuar assistindo este vídeo aqui, é o vídeo onde nós explicamos como construir um triângulo utilizando apenas régua e compasso. Então, o primeiro passo para a construção do nosso quadrado é bem semelhante à construção do triângulo. Nós devemos começar com uma reta aqui. O ideal é que esta reta seja maior do que o lado proposto ali, ok? E já vamos utilizar o compasso para fazer a marcação. Então, só vamos marcar aqui um dos vértices deste quadrado, e já vamos usar nosso compasso. Vou usar em uma cor diferente aqui, na branca. O que nós vamos fazer? Nós vamos usar o compasso para pegar esta medida do lado aqui. Então, você posiciona a ponta seca em uma extremidade, aqui, vamos diminuir, e você abre o compasso até o grafite atingir a outra ponta. Agora, é muito simples, basta posicionar o compasso com a ponta seca em cima do vértice que você acabou de construir, e riscar para marcar, cruzar a linha que acabamos de desenhar. Pronto, acabamos de transferir este lado aqui para cá. O que nós devemos fazer agora? Nós devemos tentar traçar uma reta perpendicular aqui e aqui. Como podemos fazer isso? É muito simples. Coloque a ponta seca em cima do vértice. Vou ajustar aqui porque não precisa ser muito grande, ok? Faça uma abertura qualquer, um arco qualquer, e desenhe. Ok. Agora, mova a ponta seca para a extremidade deste arco aqui, onde ele intersecta a reta, e faça uma marcação com a mesma abertura, ok? De novo, mova a ponta seca para este ponto que você acabou de criar, e faça outra marcação neste arco. Ok. Você vai usar estas duas marcações para fazer um cruzamento aqui na parte de cima. Então, já faça, na mesma posição, já faça um risco ali. Agora, você move a ponta seca para este ponto que você acabou de criar, e faça uma intersecção, bem aqui. Ok. Essa intersecção aqui que você fez, está exatamente a 90 graus deste ponto. Eu vou fazer aqui a mesma coisa para aproveitar este grafite diferente aqui. Ok. Quando for desenhado o quadrado, eu vou voltar para o grafite branco. Então, mesmo processo, ok? Estou, inclusive, usando a mesma abertura que eu utilizei antes. Ponto aqui, marca, posiciona o compasso novamente, intercepta, novamente aqui em cima, já aproveita a posição para desenhar, reposiciona o compasso, ponta seca no lugar certo aqui, ok? E posiciona o grafite para fazer a intersecção e risca. Ok. Então, vamos voltar para a nossa ferramenta de régua. Vamos voltar para a tinta branca. Então, o que vai acontecer aqui? A gente vai posicionar a régua daqui até aqui e a gente vai utilizar isso para fazer a nossa reta, ok? Vamos lá. A gente vai pegar daqui até aqui e passar ali. novamente daqui até ali, cruzando, ok? E agora, o que vamos fazer? Vamos voltar para o nosso compasso e novamente pegar a medida aqui do lado. Na verdade, se você quiser, como você já transferiu a medida para cá, você pode até tirar daqui, você não precisa voltar para cá novamente. Então, vamos tirar daqui. Nós podemos fazer isso porque o quadrado tem todos os lados iguais. Então, posicionamos aqui já, ok? O que nós vamos fazer agora é o seguinte, nós vamos marcar aqui, o tamanho do lado. Vamos mover para cá, posicionar aqui também e marcar. Agora, é simples, basta você pegar uma régua, posicionar sua régua, alinhando esses dois pontos aqui, que são dois vértices do quadrado, e traçar uma linha com o seu lápis, ok? E pronto, o seu quadrado está pronto. Então, os passos são esses. Primeiro, você traça uma reta, que é maior do que o lado do quadrado. Você utiliza o compasso para transferir esse lado. Você posiciona o compasso da seguinte forma. Você coloca a ponta seca em uma extremidade e o grafite em outra. Vem aqui e faz um risco, faz outro risco. Após isso, você já tem dois vértices do quadrado. Você terá que traçar uma linha perpendicular sobre cada um desses vértices. Após isso, você vai tirar a medida do lado novamente com o compasso e traçar, transpor essa medida aqui nessas linhas perpendiculares que você acabou de desenhar. Feito isso, você já tem os quatro vértices e agora é só você posicionar a reta nesses últimos dois vértices que foram criados e traçar a linha, o último lado, a última aresta desse quadrado, ok? Espero que você tenha gostado do vídeo e te vejo na próxima aula. Até mais! Tchau! 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 Tchau!